Isso! Cadê o grito dos homens? E a torcida do Flamengo! Isso! Isso! Vai diminuindo! Vai parando! Está no bracinho! Isso! Legal! Parou! Parou! Isso! Fechou! Abre! Fecha! Abre! Fecha! Abre! Fecha! Abre! Fecha! Só que rapidinho! Rapidinho! Amei! Amei! Vem comigo aqui! É frequencial! Vai! Aham! Vamos! Não foi engraçado! Vamos! Vamos! Paranão! 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 E também a galera de Brasília! E também a galera de Brasília! E também o que representa São Paulo! E vai! Isso! Ó! Para ficar mais fácil! Para ficar mais fácil! Para ficar mais fácil! Pode parar de pular! Você vai aqui ó! Meio! Vai passar o guardinho! Meio! Rato! Meio! Em cima! Meio! Embaixo! Acelera! Isso! Vai ó! Isso! Só que! Agora a gente vai fazer coordenação! Um! Dois! Dois! Vem ó! Isso! 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 Boa! Eu acho que você sai durinho viu! Eu acho que você sai durinho viu! Eu acho que você canta! Mas vamos lá! Então já sabe! Boa! Isso! Boa! 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 Damos-nos! Boa! Boa! Agora Rai Lil! ج recalls! Boa o time está島. Boa! 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 Boa!